A gente já viu mais de um novo tempo Já, já vamo indo com o baterque, vamo lá 14 minutos Eu já tive um tempo de dar do já Nao, e a primeira prazer, eu acho que se dá prazer prazer Né mano, e a primeira prazer Acho que se dá prazer 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 E aí 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 Onde está? Onde está? Onde está? Obrigado. 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 Chemical. On byla ruský. É muito tího, é? Tem um marrom de luz. Eu já tô. Tez vúki são co? Tez vúki tam são co? o 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